Começando com o gol do Leão, Bruno Melo, no desvio ali do Matheus Ribeiro. E a Chávera não consegue vencer em casa, né, Bárbara? Não consegue, não. Foi o único time, é o único time da história dos pontos corridos da Serie A do Campeonato Brasileiro que não venceu em casa na competição. É impressionante. São 14 jogos, 9 derrotas e 5 empates. Olha o Pikachu aí! Fez gol, foi anulado, tava impedido. Calma que ele vai aparecer de novo aqui. E primeiro a gente vai mostrar o vacilo do Benevenuto. Deu mole, o Rodrigo Silva empata. 1 a 1. Fortaleza sem poupar também, né? Sem poupar os jogadores. Fortaleza envolvido em decisões, mas muito bem também no Campeonato Brasileiro. Acho que agora não é o momento nessa reta final de competição de você poupar alguns jogadores, principalmente quando você não tem elenco pra isso, né? Então, se o elenco é limitado, agora esse aí foi mais um gol impedido. O Bruno Melo ali e o David tava impedido, né, Bárbara? O Tinga tava impedido. Tinga, desculpa, Tinga. Isso, tá ali, ó. Vai mostrar a setinha agora? Ó lá, o Tinga. O VAR acabou avaliando, o Tinga participou do lance. Lance bem anulado pelo árbitro com a ajuda do VAR. E agora mais uma participação incrível do VAR. O lance começa aí. Vamos deixar seguir, ver se você já percebeu o que aconteceu. Deixa aí. A gente sempre falava quando começou o VAR, mas o que vai acontecer se tiver um lance que o juiz não deu e aí na sequência sai um gol e o VAR dá o lance lá do começo. Olha o golaço do Caio Nunes. Bonito, né? Bonito. Mas... Não valeu. Não valeu. Rapaz, poderia ser a vitória. Isso aí foi no finzinho do jogo, viu, gente? Finzinho da partida. Aí você vê, o árbitro chama de volta. Eu não sei como é que ele não marcou esse pênalti, porque ele tá pertinho da jogada. Olha lá, a bola batendo na mão do Moisés. Isso, do Moisés Ribeiro. E o curioso é exatamente isso que você falou, Lucas. Assim, a gente entende que em alguns casos o VAR pode funcionar como funcionou em boa parte da partida. Agora, nesse lance, o árbitro tava em cima do lance. O que que deixa seguir, né? Enfim, não viu. E aí acabou que o VAR chamou o árbitro de campo e o árbitro de campo voltou o lance. E o golaço.